Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Salve, salve povo lindo e amado de Abaitetuba, terra de homens e mulheres, fortes e valentes, lugar de abundância. Hoje é sexta-feira, sexta-feira sua linda, seja bem-vinda e traga consigo muita paz, muito amor, muita energia e é claro, a presença de Deus. Já com gratidão no coração por este mês de maio, mês mariano, mês de Maria, mês dos casamentos, mês de um grande homem que fez aniversário no dia 13, isso mesmo. Mês de maio dando passagem para o mês de junho que já começa amanhã, sábado. E é por isso que eu te digo que direto dos estúdios da rede TV Abaitetuba para todo o Brasil já está no ar o meu, seu, nosso programa Alerta Abaité. E hoje aqui você vai ver, tudo pronto para a festividade do Sagrado Coração de Jesus, no bairro São Lourenço. Você vai ver também, 31 de maio se comemora, dia do tabagismo. Nós temos uma entrevista muito bacana para falar desse dia, claro, e conscientização ao tabagismo. DETRAN está com inscrições abertas para o programa CNH Paidegua. Você vai ver também que termina hoje o prazo para a declaração do imposto de renda. E está de volta o quadro Nossa Cultura. E a convidada especial desta sexta-feira é a Manu Alexandra, que vai hoje abrilhantar aqui os estúdios do programa Alerta Abaité. E a gente não pode deixar passar. Temos esporte com a Cris e o Galdês. Jogando bem ou mal, o leão de Antônio Baiena precisa vencer. Tudo isso e muito mais agora, aqui no Alerta Abaité. Venha conhecer o Delta Ville. Lotes 10x30 com valor a partir de R$ 32 mil e em ótimas condições de pagamento. Lotes totalmente legalizados e com uma infraestrutura completa, com ótimas condições de pagamento. Esse pagamento é facilitado no boleto em até 72 vezes. Ruas asfaltadas, iluminação pública em LED, meio fio, calçadas, praças e bosque. Estamos localizados na rodovia Doutor João Miranda, passando o Zico, na PA 252, quilômetro 8, Abaitetuba, Pará. Invista no seu futuro. Vive em um lugar que você merece. Entre em contato hoje mesmo. Delta Ville. Enjoei e troquei óticas de NIS. Seus óculos antigos valem R$ 200,00 na compra de um novo. Será que tá na hora de trocar meus óculos? Escute seus óculos antigos e aproveite. Óticas de NIS. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Tel. Todos vêm, você vem, vem, você vem, que demais. Juntos fazemos mais. Tá na mão, decidir, transformar, vem com ciclésio, prosperar. Vem, vem, vem prosperar. Agora, em Abaitetuba, a maior rede de óticas do Brasil. Óticas Carol. A única do país com laboratório digital próprio. Fabricando suas lentes com 12 vezes de precisão a mais que as lentes convencionais. Não basta enxergar melhor, tem que ter estilo. As óticas Carol garantem pra você centenas de modelos diferentes de armações e lentes. Uma delas certamente tem a sua cara. Óculos de grau e solar com a maior qualidade do Brasil e com as maiores facilidades de pagamento somente nas óticas Carol. Óticas Carol, em Abaitetuba, Rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça de Conceição. O Mês das Mães começou aqui na Big Loja. Presentei sua rainha com excelentes opções de presentes que a Big Loja preparou para você. Relógios, celulares, perfumes, calçados e lindos looks para sua mamãe. Sua rainha merece lindos móveis, camas, roteiros, televisões, mesas de jantar e muito mais. O presente de sua mãe com a facilidade do nosso crediário, parcelado em até 12 vezes sem juros. Mantenha seu carnê sempre em dia. Os presentes deste Mês das Mães é aqui na Big Loja. Você já conhece a maior rede de ótica do Brasil? Vem para o Mercadão dos Óculos. Aqui tem óculos completos, com lentes de última geração e preços incríveis. Tem aquele atendimento olho no olho e tecnologia para te ajudar na escolha. Tem variedade de modelos, lançamentos toda semana e a coleção exclusiva da minha marca, Cris Flores. Venha conhecer a maior rede de ótica do Brasil, o Mercadão dos Óculos. Estamos localizadas na Rua Avenida Pedro Rodrigues com o número 67. Aqui no Cruzeiro, no centro da cidade. Aqui você vê vantagem. O famoso pneu careca. Quem acha que você deve trocar o pneu da sua moto? O primeiro sinal é quando o racho do pneu fica desempestado. O famoso pneu careca. O segundo sinal é quando aparecer bolhas com o seu pneu. O terceiro sinal é quando o pneu estiver empenado ou torto. A sua moto, quando estiver andando, vai ficar balançando. Além de prejudicar o pneu, vai prejudicar outras pressas também. Já estamos de volta. Agora sim, a partir deste momento, começam os desfiles das mais conceituadas reportagens de Abaitetuba, do Pará do Brasil e do mundo aqui no Alerta Abaité. Meio dia e 45, faltando 15 minutos para uma hora da tarde. O pessoal aí do Sagrado Coração de Jesus já está se preparando para a festividade que vai acontecer neste final de semana. Os repórteres do Ender Pinheiro e Anselmo Lazzar estiveram lá acompanhando tudo. Vamos dividir em duas partes dessa reportagem. Veja a primeira. A nossa equipe está aqui na Igreja do Sagrado Coração de Jesus, paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, porque este final de semana terá início a festividade do Sagrado. Eu estou ao lado do diácono Raimundo Ribeiro, que vai falar para a gente, diácono Raimundo, que este final de semana, a partir de amanhã, sábado, a comunidade do Sagrado estará em festa com a sua festividade 2024, não é isso? Isso. A partir de amanhã, nós teremos a trasladação, que sairá daqui depois da celebração, lá para a Igreja da Relíquia de Santa Rita, com a saída do sírio no domingo, às sete e meia da manhã. E qual o tema da festividade deste ano? O tema com o Sagrado Coração de Jesus, fonte inesgotável de misericórdia. Logicamente que este tema foi escolhido após uma discussão entre a comunidade, não é isso? É, está completando 350 anos da aparição do Coração de Jesus à Santa Maria Margarida de Lacoque. E esse pedido foi colocado a ela, que o Coração de Jesus é fonte inesgotável de misericórdia. Agora, muitas pessoas não entendem o significado, logicamente, não são religiosas, ao ponto de entender o significado do Sagrado Coração de Jesus. O que significa, dentro da Igreja Católica, o Sagrado? O Sagrado Coração de Jesus é aquele coração que acolhe, é aquele coração que ama, perdoa, liberta, cura. E por isso essa devoção, ela vem se estendendo já há 150 anos, aqui no Brasil, está completando 150 anos. E cada vez mais ela fica mais forte, ela vai se fortalecendo a partir do apostolado da oração, que leva essa devoção e que carrega consigo os momentos de oração, de adoração ao Santíssimo Sacramento. Diácono Raimundo, para encerrar nossa entrevista, convite especial lançado a toda a população baitetubense, o Sagrado fica aqui no bairro São Lourenço, mas toda a comunidade católica baitetubense é convidada a participar dessa festividade, que já começa amanhã, com a trasladação. Deixo o convite estendido a todos a participarem desse momento de fé. Convidamos você, a sua família, a sua comunidade, convidamos as paróquias, porque todos participam, todas as paróquias, as comunidades da nossa cidade, eles participam desse momento festivo, a partir do apostolado da oração, que está envolvido em toda a cidade de Apaetituba, e também de todo o povo que vem nos visitar, que vem participar, que vem nos ajudar e que vem colaborar com os festejos do Sagrado Coração de Jesus. Você é convidado, você está sendo um dos escolhidos para participar da nossa festa. Deus abençoe e que dê muitas, muitas alegrias no coração e que possam ser curados, muitas das vezes, dessa virose que está nos atrapalhando aqui em Apaetituba. Muito obrigado ao Diácono Raimundo, conhecido mundico, ele que faz parte de toda a paróquia de Apaetituba, mas está ligado diretamente aí no Sagrado Coração de Jesus. Ainda não acabou daqui a pouquinho, a gente volta a falar sobre essa festividade. Só lembrando aqui que o Diácono Raimundo é sogro do nosso apresentador e repórter Wender Pineiro. E olha só, minha querida Apaetituba, na próxima terça-feira tem a extração especial do Mega Show de Prêmios. Olha, tem o VT pronto? Veja só o VT. No mês de maio realizamos muitos sonhos e no mês de junho vamos realizar muito mais. E olha só, nessa extração, do primeiro ao quarto prêmio tem R$ 3.000. Isso mesmo, primeiro e segundo prêmio R$ 3.000, terceiro e quarto prêmio mais R$ 3.000 e no quinto e último prêmio são R$ 20.000. R$ 20.000 que podem ir direto para a sua conta. Garanta já sua cartela com o de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 19h. Transmissão pela RedeTV Canal 51 e 29.1 HD. É para começar o mês de junho com o pé direito. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. Então tá aí, hein? Nos quatro primeiros prêmios são R$ 3.000 e no quinto, R$ 20.000. Com essa grana você vai lá na Big Loja e compra aparelhos celulares, calçados, confecções, relógios e muito mais. Você faz com certeza aquela compra bacana na Big Loja com esse dinheiro do Mega Show, porque a Big Loja tem preço baixo de verdade. Tá aí a promoção dos namorados e a promoção junina da Big Loja, a loja da sua marca, que fica na Dom Pedro II, no centro de Abaitetuba. Saindo da Big Loja, ainda sobra muita grana para você ir nos supermercados de bom preço e abastecer a sua dispensa. Supermercados de bom preço, melhor no varejo e no atacado. Tem na Avenida São Paulo, tem na Dom Pedro II com a Barão e tem também na Justo Xermão, eu falei. Supermercados de bom preço, bom preço todo dia. E a gente volta a falar desta programação aí do Sagrado Coração de Jesus. Wender Pinheiro. Nós já estamos aqui na barraca do Sagrado Coração de Jesus. Eu estou ao lado da Maria José, que faz parte da coordenação da festividade, e vai falar para a gente, Maria José, que a barraca já está sendo preparada, principalmente para essa programação cultural que vai acontecer aqui durante uma semana, não é isso? Isso, a gente já está em fase de preparação para receber todo mundo, né, para este momento festivo, um momento assim muito feliz na nossa comunidade. Então a gente já está aqui com todas as equipes, agora pela parte da manhã nós estamos com a equipe de acolhida, né, o nosso jovem, as nossas crianças, junto com os seus coordenadores, estão aqui, assim, fazendo esse trabalho tão especial, né, receber as pessoas com carinho, requer que a gente também tenha um lugar bem aconchegante, bem limpo e para que todos se sintam bem e bem acolhidos aqui na nossa comunidade. Agora, Maria José, a programação cultural já começa, já começa a partir de domingo, com a chegada do sírio após a missa, não é isso? Isso, logo após a missa nós já temos a nossa barraca aqui, já vai estar aberta, então a gente vai ter vendas de comida, né, como diz o nosso padre, né, então, não faça comida nas suas casas, nós temos nosso delicioso frango, as nossas comidas que as nossas cozinheiras fazem com tanto carinho. Então, nesse dia também nós já temos o primeiro sorteio do nosso bingão, né, no prêmio de 500 reais e também nesse dia nós temos a presença da Cici Quaresma, que vai abrilhantar o nosso almoço do sírio, então a gente está, assim, muito feliz por esse momento e essas colaborações. A noite também do sírio, né, desse dia do sírio, nós temos a noite a parte cultural e nós vamos abrir, aí vai ficar fechada terça, quarta, terça, quarta, abriremos na quinta já com a quermesse da catequese, né, nesse dia nós temos a quermesse da catequese, a catequese faz parte desse momento também conosco e todas as crianças da catequese, seus familiares, todo mundo está convidado. Aí, quinta, sexta, sábado e domingo, a nossa programação. Sendo que domingo nós temos o almoço, Bruno Moreno vai estar conosco no almoço também, abrilhantando o nosso almoço da festa e a noite também para o encerramento, logo após a procissão, a missa e o encerramento aqui na barraca. Tá certo, Baia, muito obrigado pela sua entrevista. Então você, Abaiteto Bens, está convidado a participar já amanhã, sábado, da trasladação, saindo aqui da Igreja do Sagrado, indo até a Relíquia de Santa Rita e no domingo, a partir das sete horas da manhã, o sírio fazendo o sentido contrário, vindo para a Igreja do Sagrado Coração de Jesus e participe também da programação cultural. Assim você estará ajudando a comunidade do Sagrado Coração de Jesus. Obrigado, Wender. Obrigado também a Dona Maria José sempre prestando esse serviço maravilhoso em prol do do povo católico de Abaitetuba, em particular aí da Comunidade Sagrado Coração de Jesus. E olha só, minha querida Pérola do Tocantins, a AP Motopeças continua com a promoção do menor preço em peças e acessórios para a sua motocicleta e convida você de Ananindeua, você que acompanha a gente na região metropolitana de Belém, amanhã vai ter a inauguração de uma nova loja, a AP Motopeças, aí em Ananindeua. Um grande abraço ao Vitor e toda a família. A AP Motopeças, o Cicred, você já conhece, é uma cooperativa de crédito conhecida em todo o Brasil e está aqui em Abaitetuba para te ajudar. Então, seja um cooperado do Cicred, Avenida Dom Pedro II, próximo ao Terminal Rodoviário. E o Grupo Romano que vai dar este ano de 2024, um carro zero quilômetro. Claro, para participar é muito fácil, você precisa comprar material de construção lá, desde o Alicesse até ao acabamento, você encontra tudo isso no Grupo Romano. Quando você compra, você ganha cupons e vai concorrer a um carro zero quilômetro. Eu falei Grupo Romano. 31 de maio, dia do tabagismo. Nós temos agora uma entrevista com um profissional que vai estar dando, inclusive, informações acerca deste dia. A repórter Ayane Farias traz agora essas informações. Veja só. Boa tarde a todos vocês que estão ligados aqui no Alerta Abaité. Hoje, dia 31 de maio, dia contra o uso do tabaco. E a gente está aqui com o doutor Rony para falar sobre esse assunto tão importante. Boa tarde, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para falar sobre essa campanha importantíssima para o Brasil e para o mundo. Eu já começo lhe perguntando. O que é o tabagismo? Bom, o tabagismo é o consumo do tabaco em forma de queima. Então, o cigarro, que a gente popularmente conhece, mas tem também o cachimbo, o charuto. São formas. Atualmente, nós temos o VAP, que é conhecido como o novo cigarro eletrônico, que também tem um alto índice de tabaco, de nicotina. A nicotina, ela geralmente dá uma série de efeitos colaterais na pessoa, tanto estético como de saúde. E quanto mais rebuscado o cigarro, o cachimbo, ou então o tabaco, ou mesmo o VAP, mais substâncias químicas você queima nessa ingestão dessa fumaça. Então, quando o paciente fuma, a grande maioria, no início, tem um quadro inflamatório nas vias aéreas superiores, nariz, garganta, esôfago. Com o uso crônico, a queimadura que produz a fumaça em alta temperatura vai levando a pessoa a perder o olfato e o paladar, os dentes amarelam, aumenta muito o risco de lesões inflamatórias em pacientes que, por exemplo, têm rinite, aumenta rinite, aumenta asma, aumenta bronquite. E há fumaça que entra em alta temperatura. Então, isso leva a um quadro inflamatório das vias aéreas todas. Todo mundo sabe que o cigarro, quando eu falo cigarro, são todas as formas, ele pode levar a 20 tipos, pelo menos diferentes, de câncer. E cada um tem um tempo de ação e depende de pessoa para pessoa. Por exemplo, o câncer de pulmão, que é o mais comum, ele evolui primeiro com o quadro inflamatório, com uma coisa chamada enfisema, que pode evoluir para câncer. Isso pode demorar 30 anos na vida da pessoa. O câncer de bexiga, que é um câncer muito específico de pacientes tabagistas, às vezes com 15, 20 anos também dá. O problema maior é que você pode ter câncer em todo lugar por causa do cigarro. Então, assim, pode ter câncer em vias aéreas superiores, em garganta, nos lábios, na língua, no estômago, na bexiga, no pulmão. Então, são cânceres que podem dar e cada um tem o seu comportamento. Hoje em dia, é importante entender que, embora você tenha diminuído uma série de produtos que tinham, o cigarro, a maioria deles tem uma série de produtos juntos, né? Porque a ideia do cigarro é causar dependência mesmo, uma dependência química. E aí, quanto mais rápido a pessoa ficar dependente, melhor. Para isso, se usaram várias coisas. Durante um tempo, começaram a aparecer cigarros com sabores diferentes, como menta, por exemplo. O objetivo era atrair uma população que tinha medo na televisão, sendo todo dia alertado do risco do cigarro, tinha medo. Então, você começou a popularizar isso entre os jovens. Então, quem é que vai usar o cigarro? É o jovem que gosta de um sabor diferente, de uma cor diferente. E aí, nessa onda, entrou o VAP, que é um grande problema que nós temos. No Brasil, já é proibido o uso do VAP, a importação e a venda. Mas, por contrabando, temos em todos os lugares. Então, as pessoas usam e a juventude entrou nessa. Por quê? Porque ele é agradável, tem um cheiro agradável, faz uma fumaça imensa. Passou a ser uma coisa como símbolo de status, muita gente usa. Na verdade, hoje nós vemos que tem muitos casos de pacientes jovens com enfisema. Porque, na verdade, ele não é tão agressivo quanto o cigarro, mas ele tem uma série de substâncias que evoluem com um quadro inflamatório pulmonar importante. E o paciente jovem, tem adolescentes que usam o VAP achando que não tem nenhum efeito. O paciente, quanto mais jovem, mais agressividade do remédio, do produto, há no pulmão dele. Tabagismo é um vício. E, como todo vício, a primeira coisa para se tratar é a pessoa reconhecer que aquilo é uma dependência química. E que ele quer parar. E que ele não vai parar devagar. Existem muita gente que se engana. Começa assim, ah, não, eu fumava 10 cigarros, agora eu fumo 2 por dia. Você está usando a mesma droga, só que em uma dose menor. Então, você tem que falar, não, a partir de tal dia eu vou parar. Para isso, você tem que procurar o médico. Porque ele tem que entrar com medicações para diminuir a necessidade que vai dar quando você parar. Então, você entra com medicações para diminuir essa necessidade, junto com a vontade de parar, você normalmente consegue fazer com que essa pessoa não fume como era. Mas é importante entender que como um vício não existe, eu vou fumar um cigarrinho. Se fumar um, ele vai fumar 10, porque o vício é maior. Nesse mês, a ideia foi colocar, nesse dia específico, os malefícios do cigarro. Para quê? Para que a pessoa entenda que faz mal, que pode matar, que pode dar câncer. E que você tem que parar. Mas para parar de fumar, você tem que parar de fumar. A primeira pessoa que tem que dizer, eu vou parar de fumar, é o viciado em cigarro. Ele fala, não, eu vou parar a partir de agora. E aí, procurar o médico para entrar com medicação, para tornar essa transição mais suave. Porque não é fácil, é uma droga. Quando você tira, a pessoa tem uma fissura imensa por fumar. Então, você tem que ter alguns gatilhos. Por exemplo, uso de café desencadeia, estresse desencadeia. Então, você tem que trabalhar isso para que essa pessoa consiga passar da melhor maneira possível por essa fase. Então, é preciso da avaliação médica. O médico ajudando com medicações que são feitas para diminuir essa necessidade. E o paciente também ter, principalmente, a vontade de parar. Olha, mais uma vez, a gente quer agradecer e fica aqui o nosso alerta, né? Hoje, nesse dia tão importante, né? De conscientização. Então, você que está passando por essa situação aí e não consegue sair sozinho, busque ajuda, né? Faça aquilo que o doutor acabou de dizer. E agora, eu volto aí para os estúdios do Alerta Baité. Obrigado, Ayane. Obrigado, doutor Rony Freitas. Não é à toa que este programa tem esse nome, Alerta. Alerta, deixando você sempre alerta. E é isso, você que fuma, para com isso. Não traz nenhum benefício, ao contrário, só estraga a sua vida. E você que nunca fumou, nem tente. Nem para se sentir o tal no meio dos amigos, das amigas, tá bom? Nem tente. Causa câncer e isso pode te matar. E olha só, minha querida Baitetuba, as lojas Ultralar, continuam aí esperando você para comprar o presente aí para a pessoa amada. É isso mesmo. Nas lojas Ultralar você encontra também. Tem a promoção do Dia dos Namorados, das lojas Ultralar. Além de eletroeletrônicos, eletrodomésticos e muito mais. Rua Barão do Rio Branco e Siqueira Mendiz. O Comercial Anderson segue com a promoção. A cada R$ 50,00 em compras, você ganha cupons para concorrer a um salário mínimo todos os meses. Em dezembro serão seis salários mínimos. E também no Comercial Anderson, você pode comprar varejo e atacado. Um fica na Barão do Rio Branco, no centro da cidade, e outro na Tiradentes, lá na Feira do Açaí. Comercial Anderson. Eu vou ao intervalo comercial e ainda hoje, hein? Termina nesta sexta-feira o prazo para a declaração do imposto de renda. No quadro Nossa Cultura, a jovem Manu Alexandra vai estar hoje trazendo aí duas canções maravilhosas aqui no Alerta. Já, já, depois do intervalo. Égua, vocês são muito ruim de bola. Que tal apostar na São Jorge Betis a Baitetuba? Pior, né, Manu? Vai começar todos os campeonatos principais do Brasil. É, Manu, a gente sai mais no lucro apostando do que jogando. Manu, e deixa eu te falar, São Jorge Betis é referência em apostas no Estado. É, me conta mais. Com as melhores comissões e as maiores cotações, tudo pago em tempo recorde. Então, bora apostar, Patrick. Cadê o Patrick, né? Cadê ele, hein? Hum, vou perder tempo sim. Já tô até seguindo a página. Já vou clicar aqui no link, ó. Fazer minhas apostas e faturar com a São Jorge. O dia dos namorados está chegando, e na Ultralar temos os presentes perfeitos para você surpreender quem ama. Presentes para todos os gostos e estilos, com opções incríveis que vão deixar seu amor ainda mais especial. E o melhor de tudo, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Não deixe passar em branco essa data tão especial. Venha conferir as melhores opções de presentes na Ultralar. Acesse nossa loja pelo Instagram ou entre em contato e fique por dentro de todas as nossas ofertas. Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. O Arraiá do Mamonas tem ofertas e desporta de tirar o chapéu, sou! Feijão Preto, Dona D, 8,89. Creme de Leite Triângulo, 1,69. Passa para a lasanha pré-cozida Vitarela, 5,99. Leite Integral, Piracanjuva, 5,89. Feito congelado, bandeja, ave de pará, o quilo, 14,99. Sabão Lama Roupa, Gama Lopes, Fragança, 1,99. No Mamonas, você economiza sempre! Uhul! A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido. Artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Rua Barão do Rio Branco, número 1698. Rua Barão do Rio Branco, número 1698. O famoso pneu careca. Finais que você deve trocar o pneu da sua moto. O primeiro sinal é quando o rastro do pneu fica encastado. O famoso pneu careca. O segundo sinal é quando aparecer bolhas com o seu pneu. O terceiro sinal é quando o pneu estiver empenado ou torto. A sua moto, quando estiver andando, vai ficar balançando. Além de prejudicar o pneu, vai prejudicar outras peças também. Presente especial para uma pessoa especial é no Mês das Mães do Grupo Romano. Produtos que vão deixar a sua mãe muito mais feliz nesse mês especial. São descontos de até 50%. E nas suas compras a partir de 300 reais, você concorre a um kit de energia solar e um carro zero quilômetro. Mês das Mães com super descontos é no Grupo Romano. Aqui tem qualidade e preço baixo. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias, que atua há 18 anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você. Nela você encontra produtos pelo preço único de R$ 20,00. Aqui você encontra variedade em produtos, como moda masculina, moda feminina, moda infantil, roupas para recém-nascidos, moda íntima, calçados, bolsas, cama, mesa e banho. Uma diversidade de produtos para você. Aceitamos pagamento à vista, PIX, débito e crédito. A loja fica localizada na Avenida Dom Pedro II, ao lado do Espaço Gourmet. Venha se divertir conosco nesta festa junina cheia de sabor e alegria. Onde o supermercado Bom Preço se transformou em um verdadeiro arraial junino. Do milho verde à canjica cremosa, da pipoca cocada. Temos tudo o que você precisa para tornar sua festa junina ainda mais especial. E não é só isso. Aqui no Arraial do Bom Preço, além das delícias típicas da época, temos as melhores bebidas para embalar sua festa. Venha fazer parte dessa festança. A equipe do supermercado Bom Preço está pronta para receber você e sua família. Arraial do Bom Preço. Onde a diversão e os melhores produtos se encontram. Supermercados Bom Preço. Bom Preço todo dia. Essa energia que vem do coração do mundo muda a vida de muita gente com a sua força. O açaí paraense tira o que há de melhor desse fruto, levando na essência o sabor do coração do mundo. Um açaí que tem origem, que tem raízes. Experimente o verdadeiro sabor do açaí. Experimente o açaí paraense. A energia que vem da Amazônia. A Maria mais a Bia, o seu Beto mais o Neto, a Simone mais o Tony, a Raquel mais o Théo. Todos vêm, você vem, vem, você vem, que demais, juntos fazemos mais. Tá na mão decidir, transformar, vem com ciclésio, prosperar. Vem, vem, vem prosperar. Muito bem, já estamos de volta. Uma e dez agora. Já passam dez minutos de uma hora. Quero aqui mandar um grande abraço ao Adailton Pantoja, lá no Guajarazinho. Alô, Adailton. Um grande abraço para você também, para a Vanessa Maués. Vanessa, estamos com saudade de você aqui no Alerta, hein? E o pessoal participando através do nosso Facebook, nossas redes sociais. O José Luiz. Boa tarde. Ele diz boa tarde, Márcio. E eu repito para ele, boa tarde, José Luiz. Também um abraço aí para o Renato Carvalho. Boa tarde, Márcio. Manda um alô para a galera aqui em Midianeira, no Paraná, que está ligado no programa Alerta Baité. Obrigado, hein? Mande mensagem para a gente, diga de onde é que você está ligado com a gente aqui no Alerta. Que daqui a pouquinho a gente, com certeza, manda aquele abraço. Nildo, já bota. Olha o quadro, estou na rede TV, é esse aí, hein? E aí, você vai mandar a sua mensagem dentro de onde é que você está assistindo, que você entra aqui no quadro, estou na rede TV, hashtag, estou na rede TV. Agora, tu muda, bota o Rede TV Esporte, que a gente já antecipa, porque hoje é sexta-feira, sextou minha querida pérola do Tocantins. Meu amigo, a Cris Galdez, boa tarde. Boa tarde, Márcio, boa tarde você aí de casa, você vê pela minha camiseta, que já sextou praticamente para mim, né? Percebendo. Quadro no segundo bloco, que maravilha, a rede TV Esporte com o oferecimento de Contar Simões Contabilidade. E Contar Simões Contabilidade alerta a você aí de casa que precisa fazer a declaração do imposto de renda. Ó, vá lá na Contar Simões Contabilidade. Por quê? Porque hoje, às 23 horas e 59 minutos, termina o prazo para a declaração do imposto de Ou 11h59 da noite. Também conhecido como 11h59 da noite. A Contar Simões Contabilidade está com um plantão, plantão para receber você. A partir deste momento, você pode procurar a Contar Simões Contabilidade, serviços contábeis em geral, que fica ali na Siqueira Mendes, próximo ao mercado de carne. E, claro, quero falar do Mega Show de Prêmios. Põe na tela o Mega Show de Prêmios, que na próxima terça-feira vai ter um super sorteio, uma super extração para você. R$ 5,00 apenas a cartela, são quatro prêmios de R$ 3.000 cada. E R$ 20.000 no quinto prêmio, Márcio Costa. Faça sempre a sua sorte brilhar, como diz o nosso amigo Homem do Momento. Toda terça eu faço a brimagem. Tem o Nerds Fã de Trunk aqui agora, com o Senhor dos Anéis. Tem o Frodo, quem mais? Esse aqui é o Rei dos Homens, não é? Esqueci como é que é o nome do ator. É o Aragor. Aragor. Nerds Fã de Trunk. Gostei. Dessa logo aqui, eu gostei. Nerds Fã de Trunk na Praça de Conceição. E em breve com o Delivery. Em breve quando? Essa semana, Márcio. Essa semana. Pode pedir, a gente vai colocar o telefone do Delivery aqui na tela. Sem taxa de entrega. Hoje alguém me disse, Márcio, parece que tu não cresceu. Tu ainda assiste Dorama, igualmente o pessoal aí do Naruto. É, o pessoal do Naruto chamando. É, o naruteiro aí. É, e olha, não pode mais fazer assim, né? É, não? Não, porque Dorama. É. Assim também, coração Dorama. É. É, nós temos a... Influências do... Influências. Do extremo oriente. É bacana. Agora, eu não sei como é que faz do Naruto. Qual é a palavra? Não faço a mínima ideia. O que não faz a mínima ideia? Olha aqui, olha aqui. É naruteiro esse cara aqui também, rapaz. Não, eu sou de anos. Não, a Cris já cresceu. Inclusive, a camisa demonstra. Demonstra muito bem. É o Bart Simpson. Agora, Cris, brincadeira à parte, o que é mais gostoso, não importa a idade, é você se sentir sempre jovem, né? Claro, a juventude da alma é a mais importante. Claro que ajuda bastante, no meu caso, no seu, ter menos de 30 anos e os cabelos ainda continuarem com a cor natural. Deus te ouça. Olha, gente. Jogando bem ou mal, o Remo precisa vencer. Precisa vencer ou vencer. É o que disse o Ítalo na sua entrevista coletiva da semana. Aliás, Ítalo que vai enfrentar o seu ex-clube. Será que tem lei do ex? A torcida azulina espera que sim. Vamos à matéria. Jogando bem ou não, o Remo precisa vencer na Série C. Na 14ª colocação da Série C do Campeonato Brasileiro com 4 pontos, mas com 4 jogos a mais do que 4 equipes que estão atrás na tabela, o Remo vive um momento delicado. Em 6 rodadas, o Leão Azul conquistou 1 vitória, 1 empate e 4 derrotas, onde balançou as redes apenas 4 vezes e sofreu 10 gols. O atacante Ítalo sabe que é preciso reagir de um jeito ou de outro. É, e que nem eu venho dizendo, nessa situação a gente não precisa jogar bem, mas se não estiver jogando bem que ganhe de meia a zero, para a gente poder focar e tentar lutar pelo G8, que é o intuito da nossa equipe, para poder lutar pelo acesso. Ítalo irá enfrentar o ex-clube, onde em 2023 marcou 13 gols em 32 partidas. Somando 6 gols em 18 jogos pelo Leão Azul, ele quer voltar a marcar após 2 partidas, e nada melhor do que impor a lei do ex. Eu acho que é um jogo que nem os outros, eu acho. Gol no Sampaio, gol em outra equipe é a mesma coisa, né? Espero que eu possa fazer lá, voltar a marcar depois de, que marquei no jogo, há 2 jogos atrás, 2 jogos atrás, espero voltar a marcar e continuar marcando, obtendo minha forma física cada vez melhor, já estou me sentindo muito bem, que nem eu vou falando, desde a volta da lesão, eu cada vez mais estou me sentindo melhor, espero que eu possa fazer gols lá e ajudar a minha equipe lá. A má temporada fez o filho da glória e do triunfo chegar ao terceiro técnico em apenas 5 meses de 2024. Agora, sob o comando de Rodrigo Santana, o atacante Ítalo vê uma mudança de ambiente. Sim, eu acho que está bem mais leve, eu comentei com algumas pessoas quando o Rodrigo chegou. Chegou, acho que dá uma leveza, até pelo nome dele também, que já passou pelo Atlético e todo mundo sabendo do bom treinador que ele é, então acho que deu uma leveza, a gente está mais solto, eu acho que estou sentindo isso nos treinos, então eu acho que dessa vez eu acho que a gente tem que focar, a gente já sabe que não é culpa do treinador, é culpa de todos nós que estamos envolvidos nisso, então a gente se juntar agora, que agora tem que dar certo, tem que ser na marra, então espero que já comece sábado a gente vencendo para poder estar lutando pelo G8. A partida entre Sampaio Correia e Clube do Remo acontece no Estádio Castelão, em São Luís, com início marcado para as 17 horas deste sábado. Aí, São Luís, sábado, 17 horas, para o Remo é vencer ou vencer, para se afastar aí do fantasma do rebaixamento na Série C, que seria terrível para a instituição que é gigantesca no norte e nordeste do Brasil, pelo menos nessa parte do país aqui, nós temos dois gigantes, Remo e Paissandu. Agora, em termos de participação hoje, não é, nas divisões do Campeonato Brasileiro, nós temos o Dourado, por exemplo, aí na primeira divisão dando aula, um clube muito jovem dando aula aí de organização para Remo e Paissandu. Eu, ninguém, não é dúvida para ninguém que eu sou bicolor, porém, eu torço pelo futebol paraense e eu torço muito para que o Remo se reerga, assim como o Paissandu, e porque assim a gente tem um esporte mais brilhante e tem um esporte mais valorizado, até porque são clubes que já estiveram lá na elite do futebol brasileiro. Muito bem, já dissemos que o Remo precisa vencer, mas não será fácil, porque o Sampaio Corrêa vem numa batida positiva, vem fazendo uma boa competição, o Ítalo está animado, quer lei do ex, só que lá a coisa vai ser bastante complicada. A torcida azulina espera que pelo menos o time esteja mais competitivo, é o terceiro técnico em apenas cinco meses do ano, o Remo está fazendo a cartilha para se dar mal na temporada, mas enfim, vamos ver o que acontece e torcer pelo futebol, para esse como você disse. E olha gente, o negócio é o seguinte, se não der certo aí para torcer pelo Remo, vamos pelo menos tentar a sorte no São Jorge Betis. Aí sim, aí, aí, é sempre garantido, põe na tela São Jorge Betis com o Patrick, com o Adriano Crococá e a Thaísa, que está aqui como juíza, e nós temos claro os jogos de hoje, aposte certo, hoje tem Guarani e Esporte do Recife na São Jorge Betis, a sua aposta é garantida e é a banca que paga na hora, vira a chave aí para a gente ver os jogos de hoje da São Jorge Betis. Tá aí, ó, hoje o jogo especial é esse aí, ó, Al Nasser contra Al Rilauna, isso? É isso mesmo, pagando o time do Cristiano Ronaldo, olha cara, fora de casa, tá pagando 3.43 de odds e claro, o empate também, pagando mais de 3, pagando muito bem. Atenção para esse jogo, daqui a pouquinho, às 15 horas, você já começa, já faz a sua aposta, como lá na São Jorge Betis, através do www.saojorgebetis.com, outros jogos de hoje, às 17 horas, na Colômbia, pelo Colombião, não é isso? Colombião. Colombião. Cúcuta contra Lianeiros, na Série B do Campeonato Brasileiro, às 19 horas, Ceará e Curitiba, também lá no Campeonato Colombiano, só que já à noite, às 19 horas, Laikida e Onse Caldas. No Campeonato do Equador, fortíssimo Campeonato do Equador, nós temos Técnico U contra El Nacional e na Série B do Campeonato Brasileiro, às 9h30, um jogão, Goiás e Esporte, que a gente chamou a atenção, muito igual esse jogo, agora se bater a boa, bate de verdade. São Jorge Betis, a banca... Contocom, né? Contocom, que paga na hora, você pode entrar no site, já faz o seu registro lá no site e já sai se divertindo, jogando e ganhando aquela graninha com o esporte de preferência nacional. A Cris e o Galdez, antes de você se despedir do esporte, os mais cedo, as suas redes sociais. Muito bem, coloca na tela, no Facebook, barra Cris e o Galdez e arroba Cris e o Galdez no Instagram. Márcio Costa, muito obrigado pela recepção, seja muito feliz, porque para mim, sextou você aí de casa, tome cuidado no final de semana, tá bom? Se beber, não dirija. Vai com calma. A vida é boa para a gente continuar aí junto com quem a gente ama. Márcio Costa, até filosofei agora de forma popular. Vai devagar com o santo porque o andou é de... O andou é de barro, claro que sim. Não, tem que ir devagar com o andou porque o santo é de barro. Ah, tá, entendi. Eu fico. Você confundiu. Eu confundi a história. Você confundiu a coisa dos santos aí. Vai devagar com o andou porque... Que o santo é de barro. Então, vai devagar. Seria isso, né? Isso. Eu fudir. Eu me confundir aqui, mas tive o tempo de me desconfundir. Tu também. Valeu, Márcio. E olha, fecha a imagem aqui para eu mandar um abraço aí para, sabe quem? Para o pessoal aí da Sol Magazine, que está avisando que as festas juninas já estão chegando e você já comprou a sua confecção? Não? Passe lá agora mesmo. Todo tipo de confecções e utensílios para o celular a 20 reais na Sol Magazine, na Dom Pedro II, no centro de Abaitetuba. O Detran está com inscrições abertas para o programa CNH Paidegua. Deve ser já a segunda remessa. Muito importante esse programa para deixar você habilitado. Veja só a matéria. O Departamento de Trânsito do Estado, Detran, segue realizando as inscrições da terceira fase do programa CNH Paidegua, pelo site cnhpd.detran.pa.gov.br. As inscrições podem ser feitas a qualquer tempo. Porém, 16 municípios contam também com inscrições presenciais durante este período. Para ser beneficiado pelo programa, o candidato deve atender aos seguintes requisitos. Ter 18 anos completos na data do requerimento. Ser plenamente imputável. Estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CADÚNICO. Além de curso fundamental comprovado por meio de certificado ou declaração emitida pela Secretaria de Estado de Educação, ou equivalente em outra unidade federativa. Ter domicílio no Estado do Pará, possuir CPF e carteira de identidade ou equivalente, e certidão negativa de antecedentes criminais emitida pela Polícia Civil do Estado do Pará. Que bacana, hein? Que legal aí. Então tá certo, olha, vá lá, não perca o prazo de inscrições, tá? Já prepara aqui o Fernando para a gente, tá? Que o Fernando vem falar agora do Prêmio Meritologista do Ano. Já prepara aí, por favor, a Cris e o Fernando. E olha, gente, antes disso, deixa eu agradecer aí a você que está nos acompanhando, o pessoal do Leandro Importados. Aquilo que você precisa para o seu lar em utensílios, você encontra na loja Leandro Importados. Uma loja que lhe atende muito bem. Leandro Importados fica na 15 de agosto. Aliás, fica ali na Siqueira Mendes, entre 15 e Dom Pedro II, e Barão do Rio Branco. Obrigado, Exóticas Carol. Você já conhece que as Exóticas Carol estão aí, né? Com uma rede de óticas conhecida em todo o Brasil, famosa em todo o território nacional. E aqui a Baitetuba está na Barão do Rio Branco, bem em frente à Praça de Conceição. Fernando Almeida, adentro com a gente aqui nos estúdios do programa Alerta Baité. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, meu querido, tudo bem? Prazer imenso. Tudo ótimo. Expectativa grande para amanhã, né, Fernando? Prêmio Mérito Logista do Ano. Sim, rapaz, a expectativa está muito grande, principalmente para nós que estamos na organização, porque a adesão tem sido, assim, algo extraordinário. O Andrei está agora, nesse momento, já discutindo aí... Já está aqui na tela. Já está aqui na tela. Discutindo como é que nós vamos conseguir mexer em toda a nossa organização para receber e recepcionar todas as pessoas, todos os lojistas que aderiram ao projeto. Muito bacana. Detalhe, só para você ficar entendendo, só vai receber prêmio quem é lojista, né, que é ali do ramo, né? Isso, isso. O Prêmio Logista do Ano é uma retomada, né? Nós estivemos aí sem realizar três anos, dois por conta aí da questão da pandemia. E o Prêmio Logista do Ano é o maior evento de celebração, comemoração, reconhecimento do empresariado local. É uma atividade da CDL, as CDLs do Brasil inteiro realizam isso. E no nosso caso, nós vamos estar aí reconhecendo e premiando os lojistas de Abaitetuba e Baixo Tocantins, aqueles que são filiados à nossa sede. Serão dez categorias, serão dez categorias, mais de 170 empresas participando. E a gente tem uma expectativa aí de ter aí um número acima de 300... Abre a imagem, Nildo, por gentileza. De 300 pessoas que estarão neste evento, Márcio. Vai ser assim um momento de network, um momento de confraternização, um momento de comemoração, de validação dos nossos resultados e, sobretudo, de mostrar a força do comércio de Abaitetuba. Amanhã? Amanhã, na Nobre Real, às 20 horas. E eu peço a todos vocês, lojistas, que já receberam os seus convites, que estejamos lá. É um evento social, então traje a regola, cheque. Vamos ter uma recepção lá, vamos ter registros. Enfim, vamos ter as dez premiações, Márcio, se me permite, elas foram divididas exatamente para propiciar que houvesse uma democracia nessa escolha. Então, nós vamos ter segmentos de material de construção, de ótica, de moda, de supermercado, de farmácia, de armarinhos. Confecções, né? Da forma geral, das lojas segmentadas, tipo loja de eletro, de móveis, de utensílios, enfim. A manutenção, manutenção veicular de autos, marítimos, peças. Todos os ramos. Todos os segmentos. Aí, cada categoria elege um representante, que é agraciado com o troféu da sua categoria. E esse lojista é altamente indicado para o lojista do ano. E as duas votações vão acontecer dentro do evento. Então, é importante dizer que só serão votados e só poderão votar os lojistas que estiveram no evento. É bacana. Assim, todo mundo participa. Ou seja, assim faz com que as pessoas possam ir participar, né? É essa a ideia. Fernando, muito obrigado. Muito obrigado. E aguardo vocês lá, RedeTV, essa parceira que vai estar nos dando a cobertura. RedeTV estará lá amanhã também, né? Muito obrigado, Fernando. Nildo, fecha a imagem aqui. E olha só, eu quero aqui só registrar, já pode botar o alerta aqui na tela, que o Márcio Costa foi eleito o melhor repórter de Abaitetuba por uma empresa aí de pesquisas. Líderes, o nome da empresa, é isso? Márcio Costa foi eleito o melhor repórter de Abaitetuba. Naldo Araújo foi eleito o melhor apresentador. A RedeTV Abaitetuba foi eleita a melhor emissora de televisão de Abaitetuba. Então, tá aí, ó. A RedeTV vai receber o prêmio de melhor emissora de televisão, é pelo prêmio Líderes. O Naldo Araújo, que faz parte hoje da RedeTV, receberá o prêmio de melhor apresentador. E o Márcio Costa receberá o prêmio de melhor repórter de Abaitetuba. A gente só tem a agradecer a Deus por este momento tão sublime e tão feliz, graças a um trabalho muito árduo, um trabalho sério, um trabalho comprometido com o nosso povo e com a verdade. Beleza? Eu vou ao intervalo comercial e ainda hoje, hein? Manu Alexandra estará enfeitando os estúdios do programa Alerta Baité, trazendo aí uma canção bacana no quadro Nossa Cultura. Já, já. Égua, vocês são muito ruim de bola. Que tal apostar na São Jorge Betis Abaitetuba? Pior, né, mano? Vai começar todos os campeonatos principais do Brasil. É, mano, a gente sai mais no lucro apostando do que jogando. Manu, e deixa eu te falar. São Jorge Betis é referência em apostas no Estado. É, me conta mais. Com as melhores comissões e as maiores cotações. Tudo pago em tempo recorde. Então, bora apostar, Patrick. Cadê o Patrick? Cadê ele, hein? Hum, vou perder tempo sim. Já estou até seguindo a página. Já vou clicar aqui no link, ó. Fazer minhas apostas e faturar com a São Jorge. Já pensou em trabalhar na área que sempre sonhou? A Unip te ajuda a realizar seu sonho com mensalidades fixas do início ao fim do curso. É isso mesmo que você ouviu. Estude em uma universidade com cursos reconhecidos pelo MEC. Não perca essa chance. Você só paga R$ 10,00 pela matrícula. Inscreva-se agora mesmo pelo site aquivocêpode.com.br Ou ligue para 919-8362-0063. Venha construir o seu futuro com a gente. Estamos localizados na Rua Barão do Rio Branco, anexo ao Colégio Inça, no centro de Abaitetuba. Unip. Aqui você pode. Enjoei e troquei óticas de NIS. Seus óculos antigos valem R$ 200,00 na compra de um novo. Será que está na hora de trocar meus óculos? Oh, 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 yeah, yeah. Sem você eu viverei. Troque logo, não aguento. Oh, oh, oh. Tanto tempo com você. Escute seus óculos antigos e aproveite. Óticas de NIS. Comercial Anderson. Cada vez mais pertinho de você, cliente amigo, das ilhas, estrada e cidade. Venha conhecer o novo Comercial Anderson. Temos preço acessível, conforto e praticidade e um bom atendimento. Aqui você pode encontrar frios, hortifruti, bebidas, sessão de alimentos em geral, sessão de utilidades doméstica, perfumaria, higiene pessoal. Comercial Anderson. Mais uma novidade. A loja Chinelos Paidegua em anexo dentro da loja com variedades e novidades de Havaianas. Travessa Joaquim José da Silva Xavier, número 493, centro de Abaitetuba. Você já conhece a maior rede de ótica do Brasil? Vem para o Mercadão dos Óculos. Aqui tem óculos completos, com lentes de última geração e preços incríveis. Tem aquele atendimento olho no olho e tecnologia para te ajudar na escolha. Tem variedade de modelos, lançamentos toda semana e a coleção exclusiva da minha marca, Cris Flores. Venha conhecer a maior rede de ótica do Brasil, o Mercadão dos Óculos. Estamos localizadas na rua Avenida Pedro Rodrigues, com o número 67. Aqui no Cruzeiro, no centro da cidade. Aqui você vê vantagem. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaitetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Presente especial para uma pessoa especial é no mês das mães do Grupo Romano. Produtos que vão deixar a sua mãe muito mais feliz nesse mês especial. São descontos de até 50%. E nas suas compras a partir de 300 reais, você concorre a um kit de energia solar e um carro zero quilômetro. Mês das mães com super descontos é no Grupo Romano. Aqui tem qualidade e preço baixo. Venha se divertir conosco nesta festa junina cheia de sabor e alegria. Onde o supermercado bom preço se transformou em um verdadeiro arraial junino. Do milho verde à canjica cremosa, da pipoca cocada. Temos tudo o que você precisa para tornar sua festa junina ainda mais especial. E não é só isso. Aqui no Arraial do Bom Preço, além das delícias típicas da época, temos as melhores bebidas para embalar sua festa. Venha fazer parte dessa festança. A equipe do supermercado bom preço está pronta para receber você e sua família. Arraial do Bom Preço. Onde a diversão e os melhores produtos se encontram. Supermercados Bom Preço. Bom Preço todo dia. Agora, em Abaitetuba, a maior rede de óticas do Brasil. Óticas Carol. A única do país com laboratório digital próprio. Fabricando suas lentes com 12 vezes de precisão a mais que as lentes convencionais. Não basta enxergar melhor, tem que ter estilo. As óticas Carol garantem para você centenas de modelos diferentes de armações e lentes. Uma delas certamente tem a sua cara. Óculos de grau e solar com a maior qualidade do Brasil e com as maiores facilidades de pagamento somente nas óticas Carol. Óticas Carol em Abaitetuba. Rua Barão do Rio Branco, em frente à Praça de Conceição. Olá, uma boa tarde para você. Muito obrigado pela sua companhia. 1h36, quero aqui agradecer a loja Phone Story. Nessa loja você encontra todo tipo de aparelhos telefônicos. Smartphone, iPhone, caixa, JBL. Você encontra também na loja Phone Story, sabe o quê? Todo tipo de acessórios. É o menor preço em aparelhos celulares do Baixo Tocantins. Inclusive tem loja em shoppings de Belém e outras cidades do estado. Pelo menos 3 a 4 cidades do estado do Pará tem loja Phone Story. Somos loucos por fones. O menor preço, facilidade na hora de você comprar, você já sabe. Phone Story. Termina hoje o prazo para declaração do imposto de renda. A 23 horas e 59 minutos, ou seja, 11h59 da noite. É o último prazo. Veja agora com a Crisio Galdez. Termina hoje, sexta-feira, 31, o prazo para declaração do imposto de renda 2024. A recomendação dos especialistas é de que o contribuinte entregue a declaração dentro do prazo, mesmo que ela esteja incompleta e que corrija depois para evitar a multa. O prazo vai agora até 31 de maio, tá? Mas a gente alerta, gente, começa a congestionar o site da Receita Federal e muitas das vezes a gente não consegue transmitir, a gente elabora, a gente faz. Mas se não transmitir, não adianta nada. Você vai pagar multa. Ricardo, não consegui organizar tudo. Ainda tem algumas coisas pendentes. Transmita. Vamos transmitir. Passou o prazo, traga aqui no escritório que a gente vai fazer uma retificação. Transmitiu no prazo, não paga multa. O nosso escritório aqui, a Conta Simões Contabilidade, ele é uma empresa de contabilidade que é registrada no Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Pará e a gente presta esse tipo de assessoria. E o que eu posso estar informando a todos é que também você pode procurar qualquer contador também para fazer sua declaração do imposto de renda e nada lhe impede que você faça sua declaração. Mas o que é que nós trazemos de informações para vocês é que é melhor você pegar uma pessoa habilitada para fazer. Porque ela vai fazer uma entrevista de tudo o que você fez no ano de 2023 para evitar que você caia em malha fina, que você pague multa, que você pague até imposto indevido. Então, o que eu posso colocar de sugestão é que você procure uma pessoa habilitada para fazer sua declaração do imposto de renda. Mas atenção! Depois da data limite, não é possível trocar o modelo da declaração de simples para completa ou vice-versa. Quem deixa de fazer a declaração ou entrega depois do prazo fica sujeito a uma multa mínima de R$ 165,74, podendo chegar a até 20% de todo o imposto devido. Até as 8 horas e 31 minutos desta sexta-feira, quase 39,1 milhões de pessoas já haviam entregado a declaração à Receita Federal. Mas 3,9 milhões ainda não haviam declarado esta manhã. de um total estimado de R$ 43,00 milhões neste ano. O programa Gerador do Imposto de Renda de 2024 está disponível para download desde 12 de março. Não esqueça! O prazo termina hoje, sexta-feira, 31 de maio, às 23 horas e 59 minutos. Não perca o prazo e faça a sua declaração. Se você perder o prazo, o jeitinho brasileiro não vai dar jeito não. Tá certo? E olha só, o que vai dar jeito é o doutor Alfredo Barros com a doutora Mayla Dias na hora de consultar do seu sorriso, na hora de dar um jeito no seu sorriso, na hora de ajeitar, de consertar somente o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias, que fica na Siqueira Mendes bem próxima aos Correios. E olha, tá afim aí de encomendar aquele açaí top de linha? Claro, tem que ter uma empresa. você vai, liga direto para a empresa açaí paraense. A energia de ser paraense, você já sabe, a energia de ser da Amazônia é o que? A empresa açaí paraense do Bola e da Marli, localizada em Benevides, exportando ouro negro pra todo mundo. Açaí paraense! Sábado continua a nossa programação aqui na RedeTV, não é isso? Vamos saber com o Pastor João, que está lá no estúdio do programa Missionário, como é que vai ser o programa deste sábado. Pastor João, boa tarde! Boa tarde, Márcio Costa, boa tarde, Pouque Baitetuba, nessa sexta-feira tão maravilhosa. O programa O Missionário estará uma benção e você também será abençoado, porque Deus abençoou não somente a nossa família, como a sua família, para a glória do seu próprio nome. E também eu quero parabenizar a minha esposa, Pastora Evelize, pelo ano, que Deus deu a ela gratidão ao Senhor, meu amor, Deus abençoe você e os seus sonhos. Quero lutar para ser um esposo melhor e muito melhor ainda ao seu lado. Você me traz felicidade e alegria. Deus lhe abençoe grandiosamente. E também sábado, olha, o programa estará uma benção através da Rede TV. Então, não perca amanhã a partir das 12 horas da tarde o programa O Missionário através da Rede TV. Vamos nos deliciar com a palavra de Deus. Obrigado, Pastor. E quero parabenizar também aqui a nossa Pastora, Pastora Evelize, em nome da minha família. Parabéns, muitos e muitos anos de vida, Pastora, que Deus lhe abençoe. Prepare aquele bolo que mais tarde a gente chega aí para comer com a senhora. Depois do programa O Missionário, tem o programa Panorama com o Naldo Araújo. E é com ele que a gente fala agora, vamos direto aos estúdios do programa Panorama com o Naldo. Boa tarde, Naldo, quais são os destaques deste sábado? Olá, Márcio, olá você que está acompanhando o Alerta Abaité, muito boa tarde. Nós teremos amanhã sim o Panorama aqui na rede TV Abaitetuba, canal 29.1, com muitas atrações. Teremos, por exemplo, a procissão de Corpus Christi, que este ano foi debaixo de muita chuva, mas também reuniu uma multidão nas ruas de Abaitetuba. Nós teremos também a premiação do Logista do Ano, que será neste sábado, teremos uma reportagem mostrando os preparativos para este grande momento. Nós também teremos a abertura do nosso Arraiá Panorama, do Arraiá do Panorama, com as programações da Quadra Junina aqui em Abaitetuba. E olha, uma reportagem especial que vai mostrar o caso de uma mãe que foi, saiu de casa para se divertir, para beber, para consumir drogas, mas levou a filha junto. A filha é um bebê, de dois anos e onze meses, e um caso bastante rumoroso. A gente vai mostrar esses detalhes todos no programa deste sábado. Prazer sempre falar com você, Márcio Costa, e você que está acompanhando o Alerta Abaité. Não esqueça, amanhã, sábado, ao meio-dia e meia, aqui na Rede TV Abaitetuba, canal 29.1, o seu programa Panorama. Até lá, Márcio. Até lá, Naldo. E olha, depois do programa do Naldo, tem um Vierinha também. Ah, o Vieira está lá no estúdio dele, já preparando o programa para este sábado. Vieira, boa tarde para você também. Me conta os destaques do teu programa de amanhã. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos vocês que estão sintonizados aí no Alerta Abaité. Pois é, Márcio. Neste sábado, você vai acompanhar no programa do Vieira uma entrevista lá no Abrigo dos Animais. Você sabe que, antigamente, era lá próximo ao aeroporto. Agora não, está na estrada de Beja. Então, você vai ver como está esse abrigo, quem puder ajudar, com certeza, precisando da sua colaboração. Você vai acompanhar também entrevista com os vereadores, o que rolou na Câmara Municipal de Abaitetuba na última quarta-feira na sessão. Tem um bate-papo muito legal também com o professor Luiz Lopes. Ele fala muita coisa, muita coisa legal, hein? Professor Luiz Lopes. Você vai acompanhar também, viu, entrevista com o Roré. Roré, graças a Deus, né? Está livre. Então, um bate-papo muito legal com o Roré também. Sempre confiamos, acreditamos nele. Então, o programa do Vieira está imperdível, claro, né? Já estamos no mês de junho. Você vai acompanhar também que vamos ter quadrilhas, né? Estado e Ginásio do Carvalho sendo preparado e também vamos ter a participação aí da quadrilha intermunicipal. Vamos ter o concurso intermunicipal. Então, tem muita coisa boa no programa do Vieira. Sábado, uma e meia da tarde, logo após o Panorama, programa do Vieira. Claro que meio-dia tem programa missionário, meia hora o programa Panorama e logo em seguida o programa do Vieira. Márcio, um abraço para você e parabéns aí pelo programa. A apresentação maravilhosa. Obrigado, meu amigo Vieira. Então, está aí, meio-dia, o missionário, meio-dia e trinta, programa Panorama e uma e meia tem programa do Vieira. E olha, gente, deixa eu te dar um exemplo aqui amanhã, sábado, mas pode ser hoje. Você que quer comer uma comida deliciosa, não perca a oportunidade de conhecer a churrascaria Primícias. Olha, gente, que bacana. As entradas mais deliciosas você encontra lá. Batata frita, anéis de cebola, batata frita com bacon, bolinho de carne, bolinho de pirarucu. Nos pratos tradicionais temos opções que agradam a todos os paladares. Peixe frito, frango à milanesa, carne assada de panela, picadinho, bife, calabresa acebolada e frango a passarinho. E se você busca algo especial, experimente as delícias como filé de frango na chapa, bife a cavalo, charque frito acebolado, também tem torta de camarão, camarão à milanesa, filé mignon e camarão rosa. E é claro, o churrasco irresistível. Tem o misto ou fraldinha, frango na brasa, calabresa, porco, cupim, contra filé, linguiça e queijo coalho, coração de frango, alcatra, picanha, e calabresa, costela, maminha, picanha e também, sabe qual você encontra lá? A barca cheia, com picanha, calabresa e batata. Além de tudo isso, você pode desfrutar dos pratos típicos, como peixe frito com açaí, charque frito com açaí, pirarucu com açaí, todos os pratos acompanhados com macarrão, feijão, farofa, salada e a sua escolha, arroz ou baião. Para sua comodidade, contamos com o serviço de delivery. Peça já o seu. 982322536 e 981941226. Churrascaria Primícias, em dois endereços, Avenida Dom Pedro II, 1368, Santa Rosa, próximo ao Bampará, e também, sabe onde? Na Rua Magno de Araújo, bem em frente, a Arena Esporte Show. Churrascaria Primícias, o verdadeiro sabor do churrasco, feito com muito carinho e amor para você. Antes de eu ir para o intervalo comercial, quero mandar um grande abraço a Thaís, que é do marketing aí, da Fone Store. Alô, Thaís, um grande abraço para você. E olha, gente, na volta eu vou ao intervalo comercial e na volta temos ela, a belíssima Manu Alexandra, cantando aqui no programa Alerta Baité. Eu vou, mas eu já volto. Já pensou em trabalhar na área que sempre sonhou? A Unip te ajuda a realizar seu sonho com mensalidades fixas do início ao fim do curso. É isso mesmo que você ouviu. Estude em uma universidade com cursos reconhecidos pelo MEC. Não perca essa chance. Você só paga R$ 10,00 pela matrícula. Inscreva-se agora mesmo pelo site AquiVocêPode.com.br ou ligue para 919-8362-0063. Venha construir o seu futuro com a gente. Estamos localizados na Rua Barão do Rio Branco, anexo ao Colégio Inça, no centro de Abaitetuba. Unip. Aqui você pode! O dia dos namorados está chegando, e na Ultralar temos os presentes perfeitos para você surpreender quem ama. Presentes para todos os gostos e estilos, com opções incríveis que vão deixar seu amor ainda mais especial. E o melhor de tudo, você pode parcelar em até 10 vezes sem juros. Não deixe passar em branco essa data tão especial. Venha conferir as melhores opções de presentes na Ultralar. Acesse nossa loja pelo Instagram ou entre em contato e fique por dentro de todas as nossas ofertas. Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. O Arraiá do Mamonas tem ofertas e desgota de tirar o chapéu, sou! Feijão Preto, Dona D, R$ 8,89. Creme de Leite Triângulo, R$ 1,69. Passa pra Lasanha, pré-cozida, Vitarela, R$ 5,99. Leite Integral, Piracanjuba, R$ 5,89. Peito congelado, bandeja, alvo de pará, o quilo, R$ 14,99. Sabão Lava Roupa, Gama Lopes, Fraganças, R$ 1,99. No Mamonas, você economiza sempre! Uhul! Essa energia que vem do coração do mundo muda a vida de muita gente com a sua força. O açaí paraense tira o que há de melhor desse fruto, levando na essência o sabor do coração do mundo. Um açaí que tem origem, que tem raízes. Experimente o verdadeiro sabor do açaí. Experimente o açaí paraense. A energia que vem da Amazônia. Comercial Anderson, cada vez mais pertinho de você, cliente amigo das ilhas, estrada e cidade. Venha conhecer o novo Comercial Anderson. Temos preço acessível, conforto e praticidade e um bom atendimento. Aqui você pode encontrar frios, hortifruti, bebidas, sessão de alimentos em geral, sessão de utilidades doméstica, perfumaria, higiene pessoal, Comercial Anderson. Mais uma novidade! A loja Chinelos Paidegua, em anexo dentro da loja com variedades e novidades de Habaianas. Travessa Joaquim José da Silva Xavier, número 493, centro de Abaitetuba. O Meio das Mães começou aqui na Big Loja. Presentei sua rainha com excelentes opções de presentes que a Big Loja preparou para você. Relógios, celulares, perfumes, calçados e lindos looks para sua mamãe. Sua rainha merece lindos móveis, camas, roteiros, televisões, mesas de jantar e muito mais. O presente de sua mãe com a facilidade do nosso crediário, parcelado em até 12 vezes sem juros. Mantenha seu carnê sempre em dia. Os presentes deste mês das mães é aqui na Big Loja. Venha conhecer o Delta Ville. Lotes 10 por 30, com valor a partir de R$ 32 mil e em ótimas condições de pagamento. Lotes totalmente legalizados e com uma infraestrutura completa, com ótimas condições de pagamento. Esse pagamento é facilitado no boleto em até 72 vezes. Ruas asfaltadas, iluminação pública em LED, meio fio, calçadas, praças e bosque. Estamos localizados na rodovia Doutor João Miranda, passando o Zico, na PA 252, quilômetro 8, Abaitetuba, Pará. Invista no seu futuro. Vive em um lugar que você merece. Entre em contato hoje mesmo. Delta Ville. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor pra você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665, e Rua Barão do Rio Branco, número 1698. A loja Sol Magazine proporciona uma experiência única para você. Nela você encontra produtos pelo preço único de 20 reais. Aqui você encontra variedade em produtos, como moda masculina, moda feminina, moda infantil, roupas para recém-nascidos, moda íntima, calçados, bolsas, cama, mesa e banho. Uma Diversidade de Produtos para você. Aceitamos pagamento à vista, PIX, débito e crédito. A loja fica localizada na Avenida Dom Pedro II, ao lado do Espaço Gourmet. Já estamos de volta para o quarto bloco do programa Alerta Baixada. Sexta-feira maravilhosa, sexta-feira linda, que Deus te abençoe. E olha, a convidada especial de hoje é a Emanuele Alexandre, conhecida como Manu. E olha, cantora Manu. Seja bem-vinda ao programa Alerta Baixada. Obrigada. Manu, me conta uma história seguinte. Eu soube que você canta por aí, é verdade isso? Sim, sim. Eu canto desde quando eu era criança, mas sempre foi na igreja. Sempre na igreja. E pretendo continuar cantando na igreja. Como surgiu essa vontade de louvar? Eu vi a minha mãe cantando e era uma coisa assim que eu gostava muito. E eu me identifiquei conforme o tempo foi passando. A Pama, ela canta? Sim, também canta. Ela que me ensina. Eu nunca fiz aula de canto, ela que me ensinou. E o pai? O pai, ele não entende muito de música. Mas ele sempre me incentiva, fala no que eu posso melhorar. E eu gosto disso, mesmo ele não entendendo muito. Mas as palavras dele ali, com certeza, elas vão te incentivando a continuar. Sim, sim. Os meus pais sempre estão me incentivando naquilo que eu gosto. E eu sou muito grata a eles por isso. A Manu é filha do? Rodrigues. Subtenente? Rodrigues. Subtenente Rodrigues do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, já prestou serviço, já está há 30 anos, né? Corpo de Bombeiros, grande profissional. E também da mãe, nome é? Pâmela. Pâmela Sueli, a esteticista Pâmela Sueli, lá do Estúdio de Beleza Dia Perfeito. Aí é o seguinte, Manu, hoje você... Hoje não, como você bem disse, você louva, canta na igreja. É. A Manu está um pouco nervosa e faz parte. Vem aqui, encarar, ó. O Alerta Baité. Chegar aqui, encarar, gente, não é fácil. A gente já tivemos, inclusive, cantores renomados de todo o Brasil que chegaram aqui e ficaram também um pouco nervosos. E com a Manu não é diferente, mas o talento é talento. Você separou as duas canções para encerrar o programa desta sexta-feira. Quais são essas duas canções? Eu escolhi Alívio, do Jesse Aguiar. E também Santidade, da Aline Barros. Lembrando que a história dessa canção, Alívio, é uma história muito bonita. Ela foi composta por um momento de aperto, de dor. E assim, de repente, você esteja passando por um momento desse aí, ó. Você vai prestar atenção agora nessa canção com ela, olha. Aproveita, o estúdio é teu. Manu Alexandre, aqui no programa Alerta Baité. Nildo, solta o som. O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que fosse me arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Vem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito pra prosseguir E se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti E olha que canção linda, hein? Canção maravilhosa de Gessé Aguiar Alívio nessa tarde maravilhosa De sexta-feira a sexto Minha querida Pérola do Tocantins De Aboitituba pra todo o Brasil Manu Alexandre Manu, olha, eu sou um pouco alto Eu tenho quase 1,90 Deve ter o quê? 1,90 Manu, tem quanto de altura? Eu tenho 1,70 1,70, olha Parece que ela é mais alta que eu Não é, é por causa da câmera Eu tenho 1,78 1,79 Mas sabe como é na televisão? A televisão, ela engorda E deixa a gente menor Ao contrário da Manu Que emagreceu Mas ela é magrinha E aumentou Faz parte, Manu É uma honra Recebê-la aqui nos estúdios Do programa Alerta Baité E fala pra gente dessa alegria E louvar a Deus Louvar a Deus pra mim é uma coisa muito gratificante Assim Eu me identifiquei com essa parte do louvor Sempre eu procuro cantar os louvores que falam comigo Sempre quando eu tô em um momento de dificuldade Um momento de alegria E quando eu sinto no meu coração de cantar aquele louvor Eu vou cantar Então Eu sempre tô muito feliz em cantar louvores Porque são louvores que falam comigo São louvores que significam muito pra mim Que em momentos que eu tava com uma dificuldade Ou então tava comemorando Me confortaram Então É... Como eu posso... Por exemplo, o alívio Sim Que tem uma letra muito forte, né? Então quer dizer Ela traz esse refrigério pra nossa alma, né? Sim É... Como o próprio nome do louvor já diz Ele dá um alívio no nosso coração Assim como Deus É... E pra gente encerrar o programa desta sexta-feira A canção é... Santidade Santidade de quem que canta? Aline Barros Aline Barros, Santidade E pra encerrar o programa de hoje com ela Manu Alexandre aqui no Alerta Baité Som na Caixa E pra gente encerrar o programa de hoje com ela O meu melhor Quero te dar Me derramar aos teus pés Ser tua imagem e semelhança É o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração clamará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver Tua paz eu quero ver Quero vestir as roupas da santidade E mergulhar No santo dos santos Tenho sede de Deus Quero conhecer Quero exalar mais de Deus O meu melhor Eu quero te dar Me derramar aos teus pés Ser tua imagem e semelhança É o desejo do meu coração Se o meu corpo errar o caminho Meu coração clamará por ti Abraça-me com tua misericórdia Vem me envolver Vem me envolver Quero conhecer Quero exalar mais de Deus Quero exalar mais de Deus Se o meu corpo errar o caminho Se o meu corpo errar o caminho Quero exalar mais de Deus Se o meu corpo errar o caminho Quero exalar mais de Deus E se o meu corpo errar o caminho Santo dos santos, tenho sede de Deus, quero conhecer, quero exalar mais em Deus. Amém. 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 Amém.